Salve, parceria! Suave na nave? Eu sou a Pepta, começando mais um vídeo para o meu canal! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim fazer uma parte 2 daquele vídeo que eu já fiz há muito tempo atrás, é o vídeo mais famoso do meu canal, que é Minha Língua é Normal. Essa aqui é a parte 2. Eu vim mais agradecer e falar um pouco sobre autoestima também, por conta da língua, sim, autoestima por conta da língua. Então se você gostou do tema do vídeo, já vai deixando seu like, deixa bastante like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba.pe, que eu vou deixar aqui para vocês, me sigam lá e vamos para o vídeo. Bom, gente, eu queria falar que depois daquele vídeo que eu fiz, se você não assistiu, o link vai ser o primeiro aí na descrição, Então pause esse vídeo, clica lá, assiste e volta para cá, o vídeo é bem curtinho. Depois daquele vídeo eu me senti muito bem, sério, muito bem, porque eu tinha um preconceito com a minha língua, sério. A minha língua, eu sempre achei minha língua feia, sempre tive medo de perder o BVL, e eu aposto que muitas pessoas que têm a língua desse tipo também têm esse medo, porque acham que a outra pessoa vai achar nojento, que a outra pessoa vai achar, sei lá, sabe? Tem esses pensamentos, só que assim, gente, as pessoas, elas, a gente, mesmo que seja uma língua, a gente tem que gostar da gente como a gente é, sério, a gente tem que se amar. Se dá para mudar alguma coisinha no seu corpo, muda, sério. É que nem, eu acho horrível o meu nariz. Se eu tiver um dia a oportunidade de fazer rinoplastia, eu vou fazer. Só que agora a língua, gente, a língua não dá para mudar, então a gente tem que aceitar, sabe? Por muito tempo, eu tive muito preconceito comigo mesma, e eu pensei 3 mil vezes antes de fazer aquele vídeo, sério. Por quê? Porque eu tinha vergonha. E eu postando aqui no YouTube, podia viralizar, tipo, ter muitas visualizações igual teve, ou podia flopar igual todos os meus vídeos, né? E tive bastante gente que comentou, curtiu, sério, teve bastante visualização, e muitos, muitos, muitos comentários positivos, e muitas pessoas dizendo Ah, eu também tenho, eu também tenho, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu fiquei muito feliz e descobri que eu não sou a única. Eu já sabia que eu não era a única, claro. Só que tinha tanta gente, tanta gente comentou que tinha uma coisa ou outra, ou as três coisas, que, cara, eu fiquei muito feliz e eu larguei o meu preconceito de lado com a minha língua, sério. Eu comecei a ver com outros olhos, eu comecei a me sentir melhor, me aceitar, e foi a melhor coisa que eu já fiz, porque agora eu não tô nem aí mais. Se alguém fizer um comentário besta, se alguém achar nojento, eu não estou absolutamente nem aí. Eu vou ler alguns comentários pra vocês que eu recebi, que eu, nossa, fiquei sério, muito feliz. Ó, Evelyn Oliveira, você aumentou a minha autoestima, muito obrigada. Cara, de nada, tamo aí, você é linda, maravilhosa, do jeito que você é. Esse comentário também é muito legal, que é da Esther com H, com H, gente. Sério, obrigada por ter criado esse vídeo. A minha língua é da mesma forma, isso me faz repensar e tentar aceitar ela, porque eu passei a pensar que não é só eu que enfrento com esse problema. Muito obrigada. Imagina, linda. Eu também pensei, comecei a pensar da mesma forma que você, não é só eu. E teve muita gente que não tem, mas que comentou no meu vídeo coisas maravilhosas, coisas que com certeza aumentaram a minha autoestima, que foi do tipo que eu era bonita, que a língua era só um detalhe, que isso é a coisa mais normal do mundo, que eu era especial. Então, cara, cada comentário maravilhoso, sério, se a pessoa que tem essa língua parar pra ler os comentários, cara, ela vai deixar de ter vergonha rapidinho. Realmente, não é só eu, você que tá assistindo, que tem a língua assim. Muitas, muitas, muitas pessoas têm a língua assim. E muita gente também comentou que a língua não é uma coisa exposta. Você não anda tipo assim, ó... O que eu fiz agora? Você não anda com a língua pra fora, a sua língua é pra dentro. Então, pra pessoa olhar a sua língua e ver que ela é desse tipo, ela tem que reparar muito, muito, muito mesmo. A gente se dói por coisas tão bestas, que tem gente que tá sofrendo muito mais, gente. Isso aqui é só uma língua. Tem gente que nasceu sem braço, que perdeu uma perna, que não sei o que, não sei o que lá, e tá aí, feliz. E a gente aqui, triste, com vergonha da nossa própria língua. E se tem uma coisa que eu falo, se alguém zoou, chamou você de nojenta, te zoa por conta de uma língua, gente, não liga, é só uma língua, cara. Se aquela pessoa tá te diminuindo, tá te xingando, é porque ela não tem amor próprio. Quem faz isso não tem amor próprio, e a gente tem que ter amor próprio. E eu falo isso não só da língua, de qualquer outra parte do corpo. Se alguém te zoou por você ser muito magra, se alguém te zoou por você ser mais cheinha, gente, quem tem que se sentir bem, quem tem que gostar de si mesmo, é você primeiramente, amor próprio é tudo, sério. Começa a se amar e se aceitar, que a gente, cada um tem uma coisa diferente, entendeu? Então, é isso que torna a gente especial. A Alessandra Rodrigues comentou, muito obrigada, você me ajudou muito. Imagina, minha linda, eu fico muito feliz por ajudar vocês, sério. Foram esses comentários, esses três, tinham muitos outros, muitos, muitos outros, falando que eu ajudei, que eu ajudei a melhorar a autoestima, e cara, realmente eu fico muito feliz. E pensa nisso que eu falei, que a gente tem que se amar do jeito que a gente é, que tem coisas que são só detalhes, sério. A gente tem que ser feliz, se a gente ficar toda hora se importando com a opinião alheia, a gente não vive, sério. Então é isso, gente. É só esse recadinho, o vídeo foi bem curto mesmo. Se ame, porque amor próprio é tudo, entendeu? Então, muito obrigada, sério. De coração mesmo, mais uma vez, eu venho agradecer. Eu, sério, eu tô muito feliz, gente. Nossa, não tenho nem palavras pra descrever o quanto eu tô feliz por vocês terem também me ajudado, e por eu estar ajudando muitas outras pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. E é isso aí, um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui!